Olá pessoal, bem-vindos a mais um Resumo Round 13, aqui no canal do Round 13, onde analisamos as principais lutas do mundo do box. Nesse final de semana a tarefa foi mais fácil, já que o evento que contou com a defesa do título do Terence Crawford diante do Jerry Jean, que você vê na tela em Omaha, Nebraska, nos trouxe as três lutas que vamos comentar hoje. Bom, como visto, uma vitória ampla do Crawford no main event, ele defendeu o cinturão da OMB nos meio-médio ligeiros, derrubou Jean no primeiro, no nono e no décimo assalto, só sentiu uma sequência do desafiante e depois disso logo tratou de resolver a parada. Interessante analisar que o Crawford mudou de base no segundo round e ficou acompanhado pelo resto da luta, o que claramente confundiu seu adversário. Ele foi mais técnico tanto nos momentos de outside como no corpo a corpo, e não deu chances. Na principal preliminar do evento, o Rafael Zumbano enfrentou o Andy Ruiz Jr. do México, o Rafael Zumbano que você vê aí de calção preto, pegou mais essa pedreira, né? A luta foi totalmente dominada pelo Ruiz, que a cada golpe vinha com maldade, né? Ou seja, parecia que em todas as oportunidades o gordinho aí queria mesmo encerrar a parada. Mas isso também foi um pouco de culpa do brasileiro. A gente percebe claramente que sempre que o Zumbano parava de usar o jab, né, independente se tava se movimentando ou não, ele era atingido, acabava encurralado, né? Faltou pro Rafael mais golpes retos, mais sequências de jab direto, principalmente não parar de aplicar o jab. Já o Andy Ruiz soma a segunda luta seguida, desde que ele se ausentou do boxe pra perder peso e melhorar o condicionamento físico. Nas duas ocasiões que ele retornou depois disso, ele não conseguiu derrubar os seus adversários, tanto o Rafael Zumbano quanto o Joe Goffman. Não exatamente por isso, mas também por N motivos, eu não acho que ele tem grande futuro na categoria dos pesados. Já o Rafael acabou sendo bastante castigado na luta, por pouco não beijou a lona em mais de uma oportunidade, como a gente pode conferir aí. Mas apesar disso, eu acredito que ele será chamado pra fazer ainda mais lutas grandes como essa, porque acabou demonstrando muita garra pra se manter em pé. E ainda chegou a acertar o Ruiz com o perigo no sexto round. Ou seja, a derrota, claro, foi ruim, mas pode significar mais oportunidades. Afinal, ele lutou numa preliminar da HBO e não fez nenhum papelão se jogando só pra receber a bolsa, como, infelizmente, alguns pugilistas brasileiros fizeram e fazem quando vão lutar no exterior. Mas, de qualquer forma, após os oito rounds, todos os jurados deram todos os assaltos pro Andy Ruiz. E ele levou a vitória pra casa. Outro brasileiro que lutou, e lutou muito bem em outra preliminar, foi o Odimar Silva Santos. Ele pegou o Erick Gradovich, russo, que é ex-campeão da FIB nos pesos pena. O brasileiro demonstrou que, se não era páreo exatamente pro Gradovich, também não era nenhum boi de piranha, não. O Odimar se movimentou bem, acertou na maioria das vezes em que teve brecha pra isso. Ele lutou no outside quase que o tempo todo, deixando o centro do ringue pro Gradovich. E diante de um cara do nível do adversário dele, isso não é tão simples assim, como parece. Mas, como o boxe é acertado sem ser acertado, percebe-se que, por melhor que o brasileiro tenha ido no combate, ele foi, o russo acabou sobressaindo. Ainda que um dos juízes tenha dado a vitória pro Odimar, o que demonstra que ele foi bastante combativo. Aliás, o que você tá vendo na tela já demonstra bastante o quão bom foi o combate e o quão combativo foi o brasileiro, o quanto que ele foi valente. E ele fez com o ex-campeão mundial acabar suando pra vencê-lo, né. A gente pode aí observar que o Odimar não fugiu da raia na hora de trocar golpes, mesmo quando ele era encurralado pelo Gradovich. O brasileiro chegou, algumas vezes, até a levar melhor na velocidade. Não foram a maioria das vezes, mas foram em algumas oportunidades. E na movimentação, sair com o jab, movimento lateral, o Odimar mostrou muita técnica, mostrou raça, mostrou força de vontade. E, claro, não é porque perdeu que a gente tem que desvalorizar o atleta. E também não é por ser brasileiro que a gente vai ficar exaltando e não vai falar de erros, né. Mas, apesar da derrota, fica aí também uma ótima impressão do Odimar lá fora. Com certeza vai ser chamado pra fazer mais combates. E a gente deseja sorte ao brasileiro e que ele consiga, na próxima, sair com a vitória. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo, pra gente continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Saudações pugilísticas a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.